Como você está tentando fazer por aí, Tamara, né? Quais são as suas dores e como que eu posso te ajudar? Sim, uma dúvida eu acho que sempre surge, né? Por onde eu começo, né? Como, qual que é a parte que eu tenho, por onde eu tenho que fazer a primeira parte, né? Quando eu quero fazer um projeto de melhoria, por onde eu começo? Legal, legal. É uma dúvida bem, bem assim, recorrente que a gente recebe dos alunos, né? Porque quando vocês começam a fazer o curso, vocês recebem lá milhares de ferramentas, milhares de ideias, de conteúdos, e às vezes chega até eu dar um nó na cabeça, não é? De tanta coisa que a gente tem, de tantas ferramentas, certo? Então, assim, eu acho que o começo de tudo, Tamara, é a gente sempre entender bem o que o cliente quer, sabe? Eu acho que esse é o grande ponto, assim, entender bem o que o cliente quer e usar aquela ferramenta chamada lá, por exemplo, VOC, Voice of Customer, sabe? Isso é até o começo do Lean, certo? Quando a gente olha lá os cinco princípios do Lean, o primeiro deles, o que que é? É entender o valor do cliente, sabe? Então, entenda bem assim, o que que é valor do cliente para o cliente? É uma entrega mais rápida? É um produto melhor? É uma redução no índice de reclamação, sabe? É uma melhoria no meu processo? Eu quero ganhar dinheiro, sabe? Eu acho que tudo começa por aí, porque na maioria das vezes o cliente não sabe o que ele quer. É... Sim. Tchau.